Novas demissões reforçam a dificuldade das TVs em pagar as contas. Globo, CNN Brasil e Jovem Pan News continuam a dispensar talentos para buscar o equilíbrio financeiro, abalado por diferentes razões. Um dos repórteres esportivos mais experientes da TV, Clayton Conservani, recebeu sua demissão da Globo após 27 anos de trabalho. Ele se destacou em matérias especiais com desafios extremos, como escalar o Monte Everest. Na Jovem Pan News, o demitido da vez foi o analista de política Diogo Schelp, de pensamento moderado, que fazia contraponto aos direitistas mais radicais do canal. Entre os recentes dispensados da CNN Brasil, está o advogado Roberto Tardelli, comentarista ligado à defesa dos direitos humanos, participante de O Grande Debate. Obrigado por assistir.